O que vai acontecer? Eu aqui ó, oi, esse aqui e oi... Ficou pra fazer isso, tá? 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 Tudo em orden. Vamos? Ficou pra fazer isso pra fazer isso? Ficou pra fazer isso. Não, eu vou só passar lá. E aqui? Não, eu vou só passar lá. 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 Tem mais motovol. Pode falar. Brasileiro. Tá, deu certo. Tá, deu certo. Amanhã eu vou dar uma passada lá. Amanhã eu te ligo. Porque eu vou... Não, 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 não. Vem ter na boca. Vem ter na boca. Vem ter no lugar. Porque o coisa que me passou a... É um ruim, cuidado. Fui um pedaço. É 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 um pedaço. Em verdade, com esse pedaço, a gente tá pagando parte de cima de baixo. É um pedaço. É um pedaço. É, quer mais? Lá, 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 lá. Hum? Aaaaah... Isso é um monstro? O que é isso? Sim! Que sonha é essa? Isso aqui, lá, é. Verão, verão... 34. 24, 24 para ajudar Esse cara é um chico, eu adoro vender A gente tem que fazer A gente tem que fazer Tchau 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 Eu não consegui nem cozinhar Meia hora o que? Meia hora eu fui cozinhar o bagulho Vai explodir Que isso? Fala pra mãe Fala pra mãe Fala pra mãe Fala pra mãe Fala Fala inglês Fala inglês Fala Paulo Fala Charlie father o que é batata? Como é batata? Vou a quê? se tem batata frita o batata palha a festive eu acho que tem, eu chamo hoje eu chamo Então, a conferência que eu estou fazendo de todos vocês, que estão fazendo esse vídeo, fiquem registrados, e estaremos logo com o vídeo número 2, de uma chocaria que encontrarmos aqui em Dublin. Ok? Thank you very much. Good night, good evening. Thank you very much.